Olá rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, vídeo de hoje aí ó, top 1 e top 2 da ranqueada reagiram ao meu frag recente que eu postei, se você não assistiu ainda, passa aí no canal e assiste, show, lembrando, o canal dos dois aí tá aqui na descrição rapaziada, os caras fazem live aí literalmente diariamente lá na Twitch, os caras top 1 e top 2 mano, então com certeza vai ter alguma coisa pra tá passando pra vocês, é uma visão de jogo, de jogo, algo do tipo, rapaziada, maneira demais, o cara são gente boa demais, então vai lá, segue o trampo dos caras, dá essa moral, acompanha o vídeo aí e espero que vocês gostem, tamo junto. Isso é o que TV? A tua tela do jogo lá ainda mano, olha lá. Tem que fechar o jogo velho. Não, vai sair, vai sair. O jogo tá escuro assim, miau, galera. Tô falando. Caralho, meu amor, gripa tio. Ah tá, te der a configuração. Comadão de linguiça aí. A mira dessa aí, nem parece que se estressa no ranking. Não parece, não parece. Não parece nada. Ah, se essa porra aí é brava, tá te vendo. Qual? A galera, eu não encontrei quase ninguém. Daí que ele tá usando. A primeira que passou na Réveillon aí, a, tem alguma coisa. Acabou muito. Ah, Lucas, é muito bala. Tá ligado, tá tudo doido? Ela chega a ser mais raro que a Aurora ainda. Porque a Aurora veio de CP, acho que. Só não sei do que foi ela. Eita, filho. Vai ter vestido enxergando esgoto. Vai ter uma pedra no pé. Vai graça, mano. Tá tranquilo aí, Bruno? É filtro. Tá, tá, tá. Cadê que eu marque grandona que o Vonzinho usa, mano? parece um gudão de bolinha de gude é mesmo de coleção ela é brava ela essa que é marca de coleção não não se borga que marca é essa aí aquela ali é aquela ali é do da kit vitoriosa que vem agora não tô de ósica do do bicho estando vitoriosa abri amarelo é essa época do castel tá aguardando 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 jogatina do castelo quando nesse momento que eu esqueci dele passou que tinha parede que ele tava tava é sampa acho que é tampa não tampa ainda viado a telinha ainda o homem deve estar com um bloco de nota com mais de 2 milhões de vídeos também tá vendo tá vendo tá aguardando aos poucos ele é muito feio pãozinho ela tem até na cena é centro aí né centro é é para poder dar uma preguiça do caralho pãozinho tá postando mas se tiver pingando não vale a pena pãozinho é não tv vale nenhum pô que é uma visualização maneira ele puxar canal né bruninho se tiver pingando coisa linda não parar de postar vídeo nunca ele puxar canal né pode falar que vizinha ainda lá a saúde bom é tirinho é recente tá teve ser recente caralho de facão de foi se bruninho ainda não foi estada nos outros viado aí é foda pãozinho é complicado né pete até dessa porra aí mano tô longe de música tô longe de música coloca qualquer somzinho viado som de maluco bora 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 tira a eu eu e com e eu e eu É diversa, gente. O dia todo um pouco, gente. E ali, ali do lado é igual onde tá também. Não mexe nada, filho. Não mexe nada, filho. Parece tubo, né? Eu também jogo durão, mano. Jogo paradão, pum. Carma, linda. Um trabalho a ser feito, pãozinho. Um trabalhinho a ser feito. Próxima... Próxima Copa tá no time do Bruninho, viá. Já vi, de Mola Andréx. Próxima Copa tá no time do Bruninho, viá. Um... Um trabalho a ser feito. Um trabalho a ser feito. Em Ribeiro. Obrigado.